Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai lá vingar 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 Movimentando Movimentando Vai lá vingar 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 A novinha seu da pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai lá vingar 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 Movimentando T 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 Tete, 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 t Viva, viva, viva